Boa tarde a todos, paz seja convosco, eu sou Gênesis, o nosso canal Gênesis a Voz, estou aqui para mais um vídeo com você. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, colocar aqui um áudio para vocês ouvirem de um testemunho fantástico que aconteceu numa igreja da congregação, relatado por um membro da Assembleia de Deus, uma irmã da Assembleia de Deus. Ela disse que presenciou isso numa igreja da Congregação Cristã no Brasil, que fica em frente à casa dela, e que ela estava lá, já era noite, já, né, talvez já entrando para meia-noite, madrugada, e ela ouviu um movimento, ouviu um som vindo da congregação, sendo que a igreja estava às escuras, então ela viu algo lá, uma revelação que ela teve, que ela achou espetacular, e que ela passou essa mensagem para os membros da Congregação Cristã no Brasil, ou para quem quiser ouvir. E eu quero mostrar aqui para vocês, para vocês tirarem uma conclusão sobre esse testemunho, ok? Vou postar aqui esse vídeo desse testemunho, que está para vocês ouvirem e tirarem as suas conclusões. Até a próxima, paz seja com todos! Margarete Apaz, como eu havia dito aqui, a missionária Heloísa da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Cabreúva. Eu moro no Parque Santo Antônio, ali de frente com uma igreja cristã do Brasil, e eu gostaria de deixar aqui gravado esse áudio, e se possível for, que repasse para as pessoas, principalmente aos membros da Congregação do Brasil. Eu vou explicar porquê. Eu sou membro da Assembleia de Deus desde que eu nasci, meus pais são da Assembleia de Deus. Eu não carrego comigo placa, nem religião, porque religião não salva. quem salva é Jesus. Então, eu não tenho acepção de nenhuma igreja. Seja ela qual for a placa, eu respeito cada um, a fé de todos. Todos aqueles que servem a Jesus Cristo estão esperando a sua vinda em glória. O que acontece? Antes de tudo isso acontecer, há uns dias atrás, há uns 15 dias antes das igrejas serem cancelados cultos, eu estava na varanda de casa, que a minha filha chega às 11h10 da noite, do colégio. E eu espero ela, às 11h eu já vou para a varanda, que eu fico olhando ela chegar em casa. E nesse dia, uns 15 dias antes das igrejas paralisarem os cultos, eu estava aguardando a minha filha chegar. Nisso, eu percebo que dentro da igreja cristã, eu estava cantando louvores. Estava cantando louvores, louvores, louvores. E nisso eu olhei para o relógio, porque eu falei, ué, eu saí para esperar a minha filha agora, mas não é a hora, porque está tendo culto. Só que logo eu me toquei, que já eram 11h da noite e não havia culto e nem pessoas na igreja. Mas eu investiguei para ver se tinha algum zelador, algum morador no fundo da igreja que houvesse, que tivesse emitindo aquele tipo de som, de música. Mas, na verdade, todas as luzes estavam apagadas e não havia ninguém, não havia pessoas, mas os cânticos estavam lá. O que eu quero trazer com isso? No dia seguinte, eu contei para uma irmã. Eu disse, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vi a congregação, estava tocando hinos. Era 11h da noite ontem e não tinha ninguém, até porque esse horário não é horário de fazer barulho. Mas eu não contei para ninguém e segurei a onda, segurei comigo. Não contei para o meu esposo, nem para os meus filhos, nem para a minha filha que chegou em seguida e eu estava pasma, perplexa com o que eu tinha visto e ouvido e pensado. Será que eu estou sonhando? Mas era real, porque eu estava ali acordada. Então, o que eu quero dizer? Eu não sei qual posicionamento nosso, porque eu me incluo também, sou povo de Deus, mas com certeza isso é um sinal de Deus para nossas vidas, porque não podemos nos calar, não podemos aceitar as portas das nossas igrejas fechadas, não é por isso, porque eu aguentei até hoje, até eu receber um vídeo de uma pessoa que tocou muito o meu coração e eu disse, não, eu vou falar. Eu vou falar o que eu vi e ouvi. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que é real. Os anjos do Senhor estavam ali, louvando ao Senhor. Senhor, igreja, vamos nos despertar. Nós sabemos que esse vírus está mesmo assolando aí o mundo, mas a igreja é mais forte do que o coronavírus. A nossa fé é mais forte do que o coronavírus, do que qualquer outro tipo de doença, qualquer outro tipo de praga que vier. Não vamos esperar melhora, porque daqui para frente cada vez vai vir coisas piores. Mas, Jesus, ele está conosco. Amém? Então, eu quero deixar aqui, eu não vou guardar isso para mim, porque isso não é meu. Eu vi. Então, assim que os irmãos escutem esse áudio, repasse, faça como chega ao líder superior de vocês, para que atitudes sejam tomadas, porque as igrejas precisam, o mais rápido possível, reabrirem as suas portas para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Um abraço a todos, em nome do Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé.